MÚSICA Mais uma vez, vai ter que ser só ele. Tem uma fumaça, acabou marotando. Estrela. Estrela também puxada, vai tentando gastar tudo que tem. Pingaram na Spike pra ele saber onde tá o problema. Deu a cara, GOOOOOOOL! 4K, hoje o clutch é dele! Se jogar pra trás ao DK agora, Mateuzinho pode fazer um estrago, mas acho que não. É isso, eles vão jogar um pouco mais agressivo. Meu amigo, vamos comer smoke. Vai comer smoke. Hélio Tesoura já se entregou também no FZK. Um desastre total. Vamos ver o duelo, Mateuzinho. Ganha tempo, ganha espaço. Meu Deus! E vai passar a facada da FZKK. Acertou! A cara da diverso! Ele também leva o do LGTN eliminado. Artizinho, olha ele! Final ultimate! Que que é isso? Artizinho resolvem do round! Eu acho que ele bateu 30 de frag agora com esses 4-bats, tá? Absurdo! O que apronta o Artizinho agora? Vamos ver. Ele vai marcando em cima e ele já aparece! Artizinho! Uma Máquina resolve o round! Tem bastante tempo pra trabalhar ainda o Union. Toda a VKS por lá. Polo levou dois. Cobrado o Crane agora. Polo mais uma vez. Três eliminações. O nome da VKS até então. A Spike fincada no chão. Vantagem numérica pra VKS. Desce agora um por cima. Um pelo jardim. Tem um atrás também. Dá pra pegar todo mundo. Vem fumaça. Vai comer ela, o Rafa. Mas aí comeu a mente dele! O Polo é esse Polo! Gabi X encosta aqui, o Prince tá do outro lado. Olha aí o detalhe! Vamos ver quem perde a paciência. Primeiro Spike plantada, Gabi X! Olha a frieza do Gabi X! 3K dele! Marotou mais do que ele imaginava! Sensacional Gabi X!